É uma satisfação tê-los aqui conosco novamente. Nós realizamos hoje, a partir das 7 horas da manhã, uma operação integrada denominada Ferro Velho, que teve como objetivo reprimir especialmente a receptação de todos os materiais provenientes de frutos e também eventualmente de roubos no centro de São Paulo. Nós sabemos também que nós temos nesses estabelecimentos, muitos deles clandestinos, uma verdadeira centro de receptação desses materiais metálicos, especialmente o cobre, mas também temos o ferro fundido, temos o alumínio, vários tipos de materiais que são utilizados justamente e são adquiridos por esses estabelecimentos de Ferro Velho. Nós começamos então, a partir das 7 horas da manhã, o briefing. Posteriormente, as equipes foram direcionadas para os 32 alvos, que nós tínhamos já aqui planejado e mapeado. E nessa sequência, nós também tivemos a vistoria, como eu disse, ao mesmo tempo desses 32 locais, uma parceria do Governo do Estado, da Polícia Civil de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, a Subprefeitura da Sé, o Subprefeito Coronel Salles está aqui ao meu lado, da Guarda Civil Metropolitana, também a participação de empresas privadas, de telecomunicações e também de empresas de economia mista, como é a que fornece água para aqui a cidade de São Paulo, e também uma empresa que é concessionária de energia elétrica. Então, nós tivemos um trabalho conjunto, integrado, que teve um resultado muito expressivo. A palavra que eu disse, nós temos também o 181, o telefone de risco e denúncia, o 190 da Polícia Militar e o 97 também da Polícia Civil. É importante que a população colabore denunciando esses fatos, inclusive o fato de um indivíduo tirar qualquer tipo desse implemento, ou de tampa, de fios. No momento que uma pessoa é surpreendida nesse ato, é importante que a população acione, hoje em dia com a facilidade do celular isso ajuda muito, acione, diz que denúncia a polícia, para que providências sejam tomadas de imediato, ou sejam tomadas numa operação como essa, integrada das forças policiais e também do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo.